Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, a DBO na TV desta terça-feira, 13 de outubro, com as principais notícias da pecuária brasileira. Em 2015, o governo de Mato Grosso lançou a estratégia PCI, de produzir, conservar e incluir. Uma ideia extremamente inovadora e ambiciosa sobre como aumentar a sustentabilidade da pecuária do Estado, tornar a atividade mais lucrativa para os frazendeiros e estender os seus benefícios para todas as camadas da sociedade. Cinco anos depois, em meio à pandemia da Covid-19 e a trágica onda de incêndios que devastaram várias regiões do Estado, o grande desafio da entidade e de todo o mundo que ela representa é reconstruir o que sobrou das cinzas e retomar as suas metas originais. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que já está pronto para assumir a ponteira da nossa comitiva. Bem-vindo ao serviço, Sidney. Boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite para todo mundo. Com a tarde morredeira e a boiada embicada na direitura da Fazenda da Boa Ventura, a comitiva pioneira do Terra Viva, a DBO na TV, acabou de vencer a pernada derradeira da viagem e ainda impressionada com a beleza daquelas novas paisagens, está chamando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras do Brasil inteiro para formar uma reunião na frente da televisão e escutar a contação de como foi esta nossa viagem pelo Alto Sertão. O amigo fazendeiro que não quiser perder o seu lugar na jardineira, que vai levar a pecuária brasileira daqui para o futuro, num trieiro seguro, tem perfeita sabedência de que, sem sustentabilidade, ninguém vai conseguir cumprir a passagem para fazer esta viagem. O problema é que, depois de tanta coisa que aconteceu este ano em várias das principais regiões de criação do país, de Mato Grosso em especial também, vai ficar muito difícil para muita gente reaprumar na lida e botar o carretão de volta para andar no estradão na direção escolhida. Pois então, para adquirir informação de como é que isso pode ser feito, sim, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o engenheiro agrônomo Fernando Sampaio, que é diretor executivo da Estratégia PCI e vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente da Chapada dos Guimarães, no interior do estado de Mato Grosso. Boa noite, Fernando. Muito obrigado pela sua boa vontade para atender a gente. Sempre uma grande satisfação ter a sua presença aqui no nosso arranchamento, dessa vez eletronicamente, mas seja muito bem-vindo, como sempre. Obrigado, Sidney. Boa noite. Boa noite para os amigos do Terra Viva e nossos telespectadores. Fernando, certamente deve ter alguns companheiros ainda que não conhecem perfeitamente o que é a Estratégia PCI, né? Então, basicamente, como é que ela funciona? Olha, Sidney, a PCI, na verdade, é um esforço conjunto público e privado para a gente garantir que o território de Mato Grosso seja sustentável. A gente não está falando de pecuária sustentável, de soja sustentável, a gente está falando do território inteiro. O que a gente precisa fazer para reduzir o desmatamento, implementar o Código Florestal, melhorar as boas práticas de produção? Então, a ideia é juntar os esforços do governo, os esforços dos produtores, das empresas, da sociedade civil, para a gente conseguir chegar nesse horizonte. A PCI é orientada por metas bem específicas nesses três eixos. A gente quer aumentar a produção, quer, ao mesmo tempo, conservar o que tem que ser conservado e incluir os pequenos produtores da agricultura familiar nesse processo de desenvolvimento. Quais eram as metas que vocês tinham definido aí para esse ano de 2020, Fernando? Olha, as metas, a grande maioria delas, lá em 2015, elas foram definidas para 2030. Então, a meta, por exemplo, de recuperar as áreas de pastagem degradadas, implementar o Código Florestal com recuperação de APP, tudo isso era para 2030. A gente tinha uma meta para 2020, que era acabar com o desmatamento ilegal e, apesar do Estado ter feito um esforço e investimento grande nisso, a gente ainda está distante de cumprir essa meta, mas hoje, com esses investimentos todos que foram feitos, o Mato Grosso é o Estado que está melhor equipado para conseguir segurar a ilegalidade que mancha a imagem do agronegócio e prejudica os interesses dos produtores. Então, a gente está hoje num processo de discussão dessas metas todas, com a participação de todo mundo, para definir uma nova agenda prioritária para a gente conseguir atingir essa meta e as outras que a gente quer chegar em 2030. Com tudo isso que aconteceu no Estado e em várias outras regiões do país, Fernando, que avaliação você faz? Como é que nós estamos hoje, como é que vocês estão hoje no cumprimento, no caminho de cumprir essas metas? Bom, Cid, é o seguinte, a gente sabe que essa situação toda que aconteceu no ano passado, um grande barulho em cima das queimadas na Amazônia e esse ano no Pantanal, o Mato Grosso tem um fórum de mudanças climáticas e, recentemente, o Eduardo Assad fez uma apresentação de um estudo nesse fórum sobre vulnerabilidade climática do Estado. E, assim, essas ondas de calor, elas tendem, com o cenário atual, irem piorando com o tempo. Então, a prioridade é, de fato, a gente investir em mitigação de mudanças climáticas, na adaptação da agricultura. E como é que você faz isso? É com a agricultura de baixo carbono, é restaurando pastagem, é fazendo integração lavoura-pecuária, intensificando a pecuária, dando mais eficiência para a atividade e segurando a ilegalidade, como eu falei. E o Mato Grosso tem avançado nessas agendas todas. Hoje, a gente tem diversas parcerias financiando projetos em pecuária. A gente acabou de fazer uma chamada de projeto, vamos colocar 3 milhões de reais em projeto de pecuária, com o programa REN. A gente já tem um programa com o IDH, que é uma instituição holandesa, e a Fundação Carrefour, financiando projetos de produção de bezerro sustentável no noroeste do Estado e junto com a CRIMAT, aqui na região da Araguaia. E a ideia é que a gente consiga atrair cada vez mais investimentos para fazer essa agenda toda andar, ao mesmo tempo que a gente melhora a capacidade do Estado na regularização fundiária, no controle da ilegalidade, porque é avançando nessas metas que a gente vai conseguir reduzir o efeito e o impacto que essas circunstâncias, como essa seca muito grande que houve hoje, tiveram para Mato Grosso. E, além disso, mesmo que você não acredite em mudanças climáticas, acho que isso seja uma teoria da conspiração, isso também virou um problema comercial para o Estado. Ninguém lá fora quer comprar produto que venha do desmatamento ilegal ou que não esteja regularizado. E é por isso também que a gente tem que avançar nessas metas para garantir esse acesso ao mercado do qual o Estado é tão dependente. É isso que eu ia te perguntar agora, por que a perda da biodiversidade é ruim para a pecuária, para a agropecuária em geral, do Estado de Mato Grosso, do país inteiro? Quer dizer, o que é que a área ararinha azul tem a ver com o mercado de carne, Fernando? Então, na verdade, a perda da biodiversidade é um efeito colateral ruim da perda dos habitats naturais, da floresta, seja na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. E a grande preocupação lá fora hoje é clima. E durante muitos anos, nessas conferências, COPs e tudo, foi feito esse link entre conservação de florestas e mudanças climáticas. Ou seja, se a gente continuar desmatando, isso é ruim para essas mudanças climáticas. Se a gente conseguir preservar, isso é bom. Então, na verdade, o foco de todo mundo acaba sendo floresta, manter floresta em pé. E, por consequência, você vai acabar mantendo também a biodiversidade. E, assim, isso acabou se transformando em uma série de compromissos públicos, de países que compram nossas commodities, de empresas que compram nossas commodities. E todas elas exigindo que o Brasil faça alguma coisa para garantir que esse produto que eles estão comprando não venha no desmatamento. Agora, a gente tem que colocar ao nosso lado. O Brasil tem um código florestal, que é uma legislação extremamente exigente para o produtor. Ele tem todo o custo de implementar isso e não tem benefício nenhum, não tem incentivo nenhum. Então, a gente precisa reverter também essa agenda e começar a trabalhar na questão de incentivo para ter o produtor também engajado nessa agenda da conservação. Fernando, o Brasil ainda precisa do fogo como ferramenta para manejo de pastagem? Olha, Sidney, eu me formei lá em Piracicaba em 97, e eu nunca, desde que eu estava na escola, a gente sabia que usar fogo não era mais necessário. Desde que a braquiária foi introduzida, que você aprendeu o manejo de pastagem, o fogo virou uma ferramenta desnecessária. O grande problema é que muita gente ainda usa o fogo para limpar a área. E, de fato, isso, em alguns casos, traz uma economia para quem está fazendo, seja em hora de trator, de diesel, enfim. Mas há maneiras de você usar esse fogo. A queima autorizada, a queima controlada, ela é autorizada em certos períodos do ano. E isso é possível de ser feito. Você quer limpar um pasto, quer fazer alguma coisa, dá para fazer usando fogo, mas exige um planejamento, um controle, para não ter a situação que a gente teve agora. Agora, cada vez mais, a tecnologia, a informação, aprender direito a fazer o manejo, vai tornar cada vez mais desnecessário o uso do fogo para melhorar a produção. Isso é coisa de gente que não tem capacidade de fazer investimento ali para melhorar aquela pastagem e tal. E é por isso também que a gente precisa levar investimento, aumentar o acesso a crédito, aumentar o acesso à informação e assistência técnica para conseguir transformar essa pecuária. Pois é, Fernando, a gente vai acompanhar, evidentemente, a evolução dessa situação toda. O Terra Viva é parceiro, de primeira hora, da Estratégia PCI. É uma iniciativa extremamente interessante e é um caminho, efetivamente, para o futuro da agropecuária brasileira. Então, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns a vocês por essa ideia muitíssimo interessante, altamente interessante para o Brasil, e dizer que a gente está aqui junto para acompanhar o que é que vai vir depois dessa situação toda. E eu pediria, então, que você fosse contando aí para a gente como é que a situação vai evoluindo. Por enquanto, muito obrigado, Fernando. Sempre uma satisfação conversar com você e até uma próxima vez. Obrigado, Sidney. Se Deus quiser, a gente vai ver o Mato Grosso cada vez mais com a pecuária produzindo mais, de forma mais eficiente possível, todo mundo regularizado, é isso que a gente quer chegar, e acessando cada vez mais o mercado, porque isso é o que vai também trazer desenvolvimento e renda de uma forma sustentável para a economia do Estado e do Brasil. Obrigado a vocês aí pela parceria. Parabéns. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Barra. Obrigado pelas informações, Sidney, e daqui a pouco você volta aí com o fechamento do mercado do boi gordo. Vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. E estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. O valor do leite dos seus derivados registrou nova alta no leilão da plataforma GDT, a Global Daily Trade, realizado na última terça-feira, 6 de outubro, seguindo a tendência observada na segunda quinzena de setembro. O pregão fechou com preço médio de 3.143 dólares por tonelada, na média de todos os produtos comercializados, um reajuste de 2,2%. Foram negociadas 35.090 toneladas de lácteos, volume 4% maior em relação ao evento anterior. Essa alta, segundo os especialistas, é comum nos últimos meses do ano por conta da maior oferta no mercado. O destaque foi para a manteiga, que registrou o maior aumento do dia, de 8,4%. O leite em pó integral teve uma valorização de 1,7%, negociado a 3.041 dólares por tonelada. Já o leite em pó desnatado teve queda na comparação com o leilão anterior, voltando para 2.865 dólares por tonelada, uma retração de 0,9%. Ainda segundo os analistas da GDT, o mercado internacional tem apresentado cotações firmes para a maioria dos derivados de leite, puxadas principalmente pela forte movimentação de preços nos Estados Unidos. Além disso, embora ainda a fase de maior oferta de leite ainda esteja no início, a expectativa é de maior pressão de vendas para os próximos leilões, não sendo descartada a possibilidade de reações negativas do mercado, devido às oscilações na economia por conta da pandemia de covid-19. E seguimos para mais um intervalo e já voltamos com o fechamento do mercado do boi gordo e as cotações desta terça-feira. Até já! De volta com Terra Viva, DBO na TV. E voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira pós-feriado nacional. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E o que tem para ser contado é que, depois de ter atravessado a semana passada inteira com oferta muito apertada, com a demanda aumentando em disparada e o preço subindo em desabalada carreira, por conta do feriado emendado, nesta terça-feira com jeito e efeito de segunda, a nossa Praça Boiadeira finalmente passou ou voltou a andar numa toada bem mais compassada. O motivo principal dessa acomodação foi que o dono do frigorífico agora precisou gastar um pouco mais de tempo de ouvido e pensamento para adquirir maior entendimento a respeito do rumo que o carretão está tomando no eito e de qual vai ser a sua verdadeira precisão de gado terminado para este prazinho mais curtinho que está bem aqui na frente da gente. Bom, a primeira questão que deve ser levada em consideração é que, conforme já é do conhecimento dos companheiros boiadeiros, apesar de um ligeiro aumento na oferta de animais do confinamento, a carestia de mercadoria continua sendo muito grande no país inteiro. Além disso, estando já a primeira metade, a metade abrindeira do mês praticamente vencida, a questão é que a situação deve ficar um pouco mais complicada daqui para frente, dessa vez, porque com a ajuda emergencial do governo federal já reduzida pela metade, certamente que a capacidade de compra da população vai ficar prejudicada. Mas, apesar dessa dificuldade, o mercado atacadista de carne sem osso continua largado no rumo de subida da ribanceira, tendo registrado alta de 1,4% só nesses últimos sete dias contados de quinta-feira passada para trás. E o problema é que isso, evidentemente, em vez de ajudar, atrapalha, espanta a freguesia e não deixa esvaziar, obviamente, o estoque de mercadoria que está guardado na câmara fria. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o que aconteceu foi que, em todas elas, o preço subiu. E para fazer a recitação dessa lista para a atenção do amigo pecuarista, eu peço novamente a participação do companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Acompanhe. Começamos as cotações do Triângulo Mineiro, que registrou alta apenas para a vaca, que está valendo R$ 246,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Mesmo valor para a fêmea na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, R$ 246,50. De Minas, seguimos para o Rio Grande do Sul, com mais uma valorização para a fêmea. Tanto no oeste do estado, como em Pelotas, o valor saltou para R$ 7,20 o quilo vivo, ou R$ 216,00 se a cotação fosse por arroba. Agora o centro-oeste do país. No norte matogrossense, a vaca arribou para R$ 230,50. Mesmo valor da fêmea no sudoeste de Mato Grosso. Partimos para Santa Catarina. Na região oeste do estado, a fêmea também teve valorização e está cotada a R$ 225,50, no prazo de 20 dias. Em Alagoas, a vaca arredondou os R$ 258,00. Em Paragominas, no Pará, a alta foi geral, com o boi valendo R$ 254,00 e a vaca batendo os R$ 251,00. Falamos agora da região sudeste de Rondônia, com a arribada só para o macho, cotado a R$ 239,50. Quem quiser comprar boi no norte de Tocantins, vai pagar pelo menos R$ 256,00. Terminamos a lista da terça-feira com mais uma valorização dupla. No Espírito Santo, o boi saltou para R$ 243,50 e a vaca para R$ 238,50. Tá certo, né? Estamos indo, estamos avançando, por enquanto ainda sem registrar quedas no valor da roupa em lugar nenhum do país. Bom, mas é chegada então a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira do dia e eu aviso os companheiros e as companheiras boiadeiras e boiadeiros do Brasil inteiro que o tema escolhido para essa semana é Viola e Poesia. Então, vai ouvindo. Eu vou largar a mão de ficar abestando nesse meu eito de solidão, vou arrear o meu cavalo alazão, fazer a invocação de São Gonçalo, encher o peito e sair cantando pelo sertão, correndo essas freguesias para barganhar cantoria por alegria. Eu quero trocar de lida e tocar viola com mais sentimento, estudar na escola da vida e aprender música com o vento. Eu vou mudar meu pensamento e dar outra afinação para as cordas do meu coração. É isso então, gente. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã nos nossos horários de costume e deixo um grande abraço para todo mundo e devolvo a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Com você, Vinícius. Obrigado, Cid. Então, fica combinado amanhã, você volta com mais informações aqui para a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta quarta-feira com a reprise deste programa às seis e meia da manhã e com um noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá. Tchau. 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 Tchau.